Olá pessoal, estamos aqui com a grande dupla do Barulho, Franciscão e o Benício, e o Benício falou que queria participar do vídeo do papai, né filho? Aí eles estão aqui começando esse vídeo, manda um beijo pra você, manda um beijo pra eles, fala beijo! Deus abençoe! Oi, Jelone! Vai pra lá pra trabalhar, vai, as coisas vão lá pra dentro. B, B, vaza, senão você fica me atrapalhando. Eu também! Vai lá rapaz! Vai você! Pessoal, nós vamos começar uma série de vídeos de extrema importância, que eu já penso há muito tempo, e eu vou falar a respeito de alguns acidentes na cotelaria, tá? Então, eu vou começar, certamente pela máquina mais perigosa que nós temos na oficina, que muita gente não sabe, que muita gente subestima. Eu vou explicar como usá-la, algumas observações importantes, e vou referenciar, inclusive, o único acidente fatal que eu conheço, na cotelaria, que aconteceu no uso de uma politriz, tá? Por incrível que pareça, todo mundo imagina uma roda de pano, inofensiva, e não é bem o que ocorre. É realmente de extremo perigo, tem que ter muita perícia, muito cuidado, muita atenção. Primeiro, duas observações de ordem geral a respeito de acidentes na cotelaria. O principal acidente, o principal motivo do acidente, é você não estar focado... B, vai pra dentro, filho! Vai pra dentro e fecha a porta! É você não estar focado, concentrado, naquilo que você está fazendo, qualquer que seja o tipo de trabalho, tá? Eu sempre digo às pessoas que eu converso, que eu evito de entrar na oficina... Eu evito, não, eu não entro na oficina quando eu estou muito nervoso ou muito preocupado com alguma outra coisa, tá? Eu acho que você tem que entrar pra trabalhar o ambiente de uma oficina de cotelaria, é um ambiente perigoso, existem várias e várias oportunidades, várias e várias circunstâncias diferentes, onde realmente você pode se machucar com seriedade, você pode até mesmo falecer, morrer devido a um acidente. Nós vamos comentar a respeito de algumas coisas, né? Alguns tipos de acidentes mais frequentes. Então, você tem que entrar pra trabalhar estando absolutamente focado, tá? Concentrado naquilo que você está fazendo. Então, evite de entrar na oficina pra trabalhar se você estiver muito nervoso, muito preocupado com determinados problemas, porque isso pode te distrair e provocar acidente sério, tá? Uma outra coisa, uma outra observação importante a respeito dos acidentes na cotelaria é o não uso ou uso inadequado de EPI, equipamento de proteção individual, tá? Não podemos abrir mão em espécie alguma do uso de EPI, tá? Seja você um robista, seja você um culteiro profissional que vive e se sustenta disso. O EPI te produz, te preserva de lesões sérias e imagine você, por exemplo, uma lesão no olho, você perdendo a visão, você pode estar comprometendo a sua carreira e atrapalhando, obviamente, o transcorrer da sua vida, tá bom? Então, eu vou reposicionar a clã, vou fazer algumas observações importantes, prestem bem atenção, porque a politriz é uma máquina de extremo perigo, volta a dizer, todo mundo subestima a politriz, ninguém acha que ela é perigosa, mas ela é certamente a máquina mais perigosa dentro de uma oficina de cotelaria. Eu vou reposicionar pra ficar melhor pra mostrar. Bom, assim já é suficiente pra eu mostrar. Primeiro, uma observação a respeito do uso de EPI, tá? Sempre, pessoal, óculos de proteção, máscara para pó, porque a politriz produz pó, sai pequenos pelos da roda de pano, tá? Isso aí você vai, com certeza, inalar se tiver sem máscara. Luvas. Imagina que você está dando polimento numa faca que já está finalizada. Essa faca, mesmo que não estiver afiada, já vai estar cortando. E se você sofreu um tranco com essa faca nas mãos, você pode cortar, ter um corte grave nas mãos, cortar um tendão, e isso pode te comprometer pelo resto da vida. Gosto muito de usar o protetor auricular, não gosto de barulho de espécie alguma, tá? Então sempre uso. E, se você também preferir, você pode usar a máscara completa, que protege a face toda, tá? Se você usar a máscara, que cobre o seu rosto todo, você ainda assim tem que usar as luvas, a máscara para pó, e também, se quiser, o protetor auricular. A via de regra, a politriz não é uma máquina muito barulhenta, mas eu não gosto de barulho de espécie alguma, tá? Vou colocar esses EPIs aqui, para a gente falar a respeito da politriz especificamente. Vamos lá, pessoal! Pessoal, se não estiver enganado, foi no finzinho do ano de 2015, eu tive ciência disso, através de um coteleiro amigo nosso, que é do Alasca, uma pessoa extremamente querida, Adam de Rosier, ele é Master Smith, marido da Halley de Rosier, que também é Master Smith, ele comentou com o Rodrigo Esfredo, o Rodrigo Esfredo me contou a respeito desse acidente. O que acontece? Um coteleiro estava trabalhando no Alasca, fazendo o polimento de uma faca pronta, a roda de pano colheu, tomou a faca das mãos dele, rodou, fez um giro completo, e a faca foi atirada contra o peito do coteleiro, e entrou de ponta no peito. Ele foi encontrado horas depois, provavelmente por um familiar, não sei a respeito desse detalhe, caído, morto na oficina, com a faca enterrada no peito, e a politriz girando ainda ligada. Então, a politriz é extremamente perigosa, eu vou explicar onde estão os problemas do polimento, onde você tem que tomar cuidado. Primeiro, pergunta frequente, posso usar um motor de moto esmeril de meio HP? Pode, é o ideal? Acho que não. É um motor fraco demais, ele vai parar o tempo inteiro, quando a lâmina estiver em contato com a roda de pano, esse motor é fraco demais, ele vai parar a todo tempo, e isso vai inviabilizar, especialmente se você trabalhar profissionalmente com o telarinho. O que eu recomendo? Pelo menos, no mínimo, um motor de um HP, um HP e meio. O meu é um motor de dois HP. Na minha oficina, pessoal, tudo é superdimensionado. Por exemplo, eu tenho três lixadeiras, as minhas três lixadeiras têm um motor de três HP. Posso trabalhar com um motor de dois? Pode. De três é melhor? Sem dúvida, não tem comparação. A minha prensa hidráulica, por exemplo, ela tem um motor de 15 HP, extremamente robusta, forte. Não foi intencional isso, mas hoje eu agradeço por trabalhar com uma prensa muito forte, que isso me dá uma melhor qualidade de trabalho, um rendimento melhor de trabalho. A minha Politrice tem um motor de dois HP. Na verdade, esse motor eu usava numa lixadeira, como mencionei, substituí. os motores das minhas lixadeiras para três HP e aproveitei esse de dois HP para a Politrice. Detalhe, trabalhei com esse motor muito tempo sem um inversor de frequência. E isso me ocasionou inúmeros acidentes na Politrice. Já teve faca que escapou da minha mão e cortou a minha canela. Não foi um corte grave, mas cortou a minha canela. Já tive faca que cortou o meu pé, que eu estava polindo de chinelo, ridículo, bem no comecinho da carreira. Não foi essa a Politrice, foi uma Politrice bem mais fraca, mas mesmo assim aconteceu, porque eu não tinha experiência alguma. Já quebrei ponta de faca pronta, mais de uma, por estar trabalhando com um motor muito forte, sem o inversor. Já quebrei cabo de faca que escapou da mão, bateu no chão e quebrou. Então, o meu conselho é, se você for usar um motor de 1, 1,5 ou 2 HP, invista num inversor de frequência. Isso vai te dar uma segurança imensurável para que você possa trabalhar com segurança, que você não se lesione, que você não perca bons trabalhos. Já aconteceu comigo de quebrar ponta de faca, de quebrar cabo de faca, dela bater no chão com tanta força e se quebrar e às vezes condenar a peça ou às vezes eu ter que reformar a faca e levar mais dias reformando uma faca que estava praticamente pronta. Então, meu conselho número 1, qualquer que seja o motor que você use, coloque um inversor de frequência. Isso melhora demais a qualidade e a segurança do seu trabalho. Vamos às observações. Eu vou usar esse pedaço de papelão, pessoal, como se fosse uma lâmina, justamente porque é grande e você vai ter possibilidade de entender muito melhor do que se eu estivesse trabalhando com uma lâmina pequena, você não entender com relação às bordas aqui, que é justamente o problema da politriz. Vamos lá. Vou ligar minha politriz bem devagarzinho para vocês entenderem e vou explicar onde está o problema. Uma observação. Sem o inversor, esse motor originalmente, ele roda a 3.500 giros por minuto. Eu vou ligar para vocês verem, eu vou aumentar a frequência para vocês perceberem que a máquina nem se estabiliza de tão potente que fica o giro como essa roda de pano. Acho que está dando para ver. Acho que vai estar pequeno para vocês no vídeo. Está por volta de 470 giros. Eu vou levar 3.500. Vai ser rápido e eu já vou diminuir. Esse é o giro normal. Extremamente rápido. A base da máquina vibra o tempo inteiro. É extremamente perigoso. Não trabalhe dessa forma. Eu trabalhei assim, pessoal, por bons tempos. Então, não deixe de comprar, de adquirir e instalar um inversor. Uma outra coisa importante. Isso aqui, pessoal, não é por causa da calvície. Isso aqui é um importantíssimo EPI. Essa semana passada, uma cinta de lixo, ainda vou comentar sobre isso em um vídeo específico, uma cinta de lixo estourou em alta velocidade comigo, bateu em cima do boné, eu estava com óculos de grau, porque eu uso, entortou a armação do óculos e quebrou as minhas duas lentes. Imagine se eu tomasse essa cintada com uma lixa grão cerâmico 50, uma lixa nova que era, que estourou, e batesse aqui, especialmente porque eu não tenho cabelo. Eu teria arrancado todo o couro da minha cabeça. Poderia até me cegar. Então, o boné é um EPI, tá, pessoal? Tem que ser usado em praticamente todas as máquinas que você for operar em uma oficina. Isso impede que várias coisas batam especialmente nos seus olhos, tá bom? Vamos lá, a politriz. Vocês já perceberam que a roda gira nesse sentido, tá? Agora, vou desligar e explicar com relação às bordas de toque que você vai operar. Imagine que isso aqui é a minha lâmina, tá? É uma lâmina larga para que você possa entender. Onde está o problema da politriz? Se a roda gira para cá, você tem que, obviamente, girar com ela para cá. Você não vai poder trabalhar com uma politriz que gire no sentido inverso, tá? Porque isso aqui vai tacar resíduo de massa de polir, pelinhos e etc. Qualquer pó vai vir direto na sua cara. Então, tem que ser o contrário do como é a minha e girar e jogar esse material para o chão, tá? Se você estiver polindo, você pode tocar a borda até aqui, ó. Se a borda de cima pegar o pano, com certeza, se estiver em alta velocidade, isso vai agarrar e vai tomar essa lâmina da sua mão, tá? Então, o problema consiste justamente nisso. Imagine que eu tenho que polir toda essa lateral. Como é que eu faço? Eu vou polir daqui para baixo, tá? Por toda a extensão e não vou me aproximar aqui, ó. Então, vou trabalhar aqui, vou subindo e tal e não chego perto da borda. A borda de cima, que seria, por exemplo, o dorso da faca, não toca a roda de pano, tá? Vou trabalhar aqui. Depois, como é que eu faço para polir aqui? Eu vou inverter e vou girar e colocar o fio da faca para cima. Aí, a regra vale da mesma forma. Eu vou trabalhar, vou polir essa parte, sendo que essa aqui não havia sido polida e esse fio aqui que vai estar para cima e hipótese alguma pode tocar a borda do pano, tá? Então, eu vou trabalhar aqui e não vou deixar que o fio aconteça isso. Pegou aqui, é acidente na certa, tá? Com certeza absoluta, foi isso que aconteceu com o escuteleiro que faleceu lá no Alasca. Tá bom, pessoal? Levem a sério. Com relação à rotação, provavelmente vão aparecer perguntas. Beirado, eu posso fazer o polimento, com quantos giros você faz o polimento? Faço o polimento com 1200 giros, 1400, 1700, depende do que eu estiver polindo. Quando eu vou polir os cabos, por exemplo, normalmente um número maior de rotações por minuto. Quando eu estou polindo a lâmina, normalmente um número menor de rotações por minuto. Isso vai do gosto de cada um, tá? A respeito de massas de polir. Pessoal, não vou comentar, não tem como comentar porque existem milhares de massas de polir no mercado. Adquira aquela que você vai, que você obtenha um bom resultado, que você goste, que seja de um excelente custo-benefício e trabalhe com ela. Massa de polir de carro é legal? Acho que não. Acho que ela é abrasiva demais e pode machucar a sua lâmina. Prefiro pasta, massa de polir em barra, tá? Com relação à ponta, vou explicar a respeito da ponta. Deixa eu pegar uma lâmina aqui para explicar a respeito da ponta. Como é que eu vou fazer o polimento da ponta? Temos aqui uma lâmina de boa e bem grande, tá? Está em andamento até oxidada ainda. Tenho que fazer a têmpera dessa lâmina, tá? Imaginem, nós polimos a parte de baixo, a parte de cima não deixei tocar na roda de pano, depois eu inverti, aí trabalhei a parte que é de cima, está invertido, está de cabeça para baixo, não toca o fio. E como é que eu chego para polir aqui? Para polir a ponta, pessoal, você dá o polimento nessa posição, tá? Nunca com a faca dessa posição. Por quê? Porque a ponta é estreita demais, invariavelmente, você vai chegar nessa ponta aí e pode ter a sua lâmina colhida pela roda de pano, tomada da sua mão, pode bater no chão, nas suas pernas, como já aconteceu comigo, ou girar e bater no seu peito, como infelizmente aconteceu esse acidente fatal com o nosso companheiro lá do Alasca. Não conhecia, não sei o nome do coteleiro, mas era um amigo do Adam de Rosier e nós soubemos tristemente desse fato, tá bom? Então, ponta, polimento, sempre nessa posição. Nunca leva assim, porque você pode ter a ponta colhida e essa lâmina pode escapar da sua mão, ocasionando um acidente sério, tá? Somente recapitulando, onde está o problema? Temos aqui a nossa lâmina. O problema é a borda de cima encontrar com o topo da roda de pano, tá? Então, eu vou trabalhar assim, jamais vou deixar essa borda de cima tocar aqui. Tocou aqui, é acidente inacerta, tá? Parece que a politriz não tem tanta força, ela dá um tranco repentino, ela agarra repentinamente na lâmina e toma a lâmina das suas mãos, tá? Quando eu trabalhava com essa máquina sem inversor de frequência, muitas vezes aconteceu de eu estar trabalhando com total atenção, prestando atenção, segurando com o maior cuidado a lâmina e de repente vai... e você perde a lâmina das mãos numa fração de segundo, tá bom? Por Deus, sou grato a Deus por nunca ter me machucado gravemente, mas tive um corte na canela e tive uma lâmina que também cortou meu pé, tá? Outra coisa, óbvio, se você trabalhar de calças e calçado, óbvio, não preciso dizer que também faz parte do seu EPI, tá bom? Tome cuidado com a sua politriz, adquira um motor pelo menos de um HP, acho que um e meio é excelente, tá? Coloque um inversor de frequência. Pessoal, isso aqui não é luxo, é questão de segurança, de sobrevivência, tá bom? com relação com relação a roda de pano, pode ser o algodão, pode ser brim, tudo, eu acho que a variável principal é a mão com relação a lâmina, tá? Trabalhe sempre com leveza, nunca faça essa lâmina, vamos ligar aqui para fazer uma simulação, né? Evite de deixar de fazer com que essa lâmina pare a roda de pano. Eu vou citar um exemplo grotesco aqui para vocês entenderem, tá? Imaginem que nós estamos pulindo aqui, ó, 1100 rotações, estamos trabalhando lá devagar, muito baixo, um pouquinho mais, 1400. Suavemente, ó, evita isso, tá? Isso vai produzir arranhados na sua lâmina. Se for ácido damasco, vai tirar o seu fosfato e vai estragar a estética da sua lâmina, tá bom? Em breve, farei outros vídeos a respeito de acidentes na cutelaria, vou falar a respeito das coisas mais comuns, praticamente todas elas já aconteceram comigo, tá? Muitas vezes por acidentes mesmos, mesmo que, é, claro, praticamente todos os acidentes são evitáveis, mas, é, às vezes a gente está trabalhando, está trabalhando focado e um pequeno detalhe provoca um acidente e você se lesiona, se machuca, tá bom? É, se inscreva no meu canal do YouTube, tá? Participe, coloque seus comentários nos vídeos, eu vejo todos, não dá tempo de ficar respondendo, tá, pessoal? Eu atendo a resposta somente por e-mail, tá? Lá no Berardo Responde, é, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter essa informação e evitar que se machuque na, no, no, no ofício da cutelaria, que é uma coisa maravilhosa, tá bom? Conheça meu blog, Berardo Facas Custo, um grande abraço, que Deus abençoe a vocês.